Fala galera, tudo bem? Esse mês foi muito cultural aqui na escola. Para comemorar a Semana do Monteiro Lobato, teve até um café literário. Mais de 500 livros foram trocados e doados por todo mundo. E para finalizar, teve até um café coletivo. Também teve a visita ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os alunos do Fundamental 1 aprenderam sobre a vida do escritor, brincaram, pintaram e assistiram peças de teatro. Muito divertido! Falando em teatro, os alunos do segundo ano do Ensino Médio fizeram peças sobre algumas histórias de William Shakespeare. Eles cuidaram de tudo. Dos roteiros, dos figurinos e até do cenário. Essa atividade fez parte do conteúdo de artes. Quer saber mais sobre essas e outras informações? Acesse o nosso site. Meu nome é Matheus Nemer, eu sou aluno do terceiro ano do Ensino Médio. E esse foi mais um Minutinho Unital. Tchau! Fala, galera! Tudo bem? Essa semana foi muito cultural. Ih, é um mês. Por todas as pessoas. Uhum, uhum. Eu não fiz ele caramba, né? Nananana, nananana, nananana. Quer saber sobre... Ih! Quer saber mais sobre essas e outras notícias? As... Poxa vida! Tchau! Tchau!